Olá, tudo bem? Então, hoje tá começando uma nova semana, né? Começou ontem, nós vamos ter a lua cheia essa semana e parece que vai ser muito poderosa, depois eu falo sobre a lua com vocês. Então, eu queria falar das flores hoje, porque as flores, elas não são só uma simples flor, elas têm um poder, elas são muito poderosas, elas melhoram muita energia na sua casa, melhoram a energia da sua vida em geral. Então, você adicionando plantas e flores na sua casa, eles levantam o astral, levanta a energia da sua casa. Por quê? Porque ela vai trazendo o ti, que é a energia positiva, que a gente não vê, mas elas têm muita energia a ti. E as flores, mais do que as plantas, porque as flores, a expressão, é a hora que ela desabrocha, é a força e yang de uma planta, ajuda muito nos bons relacionamentos, relacionamentos mais felizes, prosperidade. Então, vale a pena a gente investir nas flores. As flores não são apenas bonitas, adoráveis, que têm beleza, que têm aquele aroma delicioso. Além disso tudo, através do Feng Shui, você usa as flores para ajudar as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa da sua família está doente, você oferece flores brancas, que a energia das flores brancas e a energia ti das flores brancas ajudam na recuperação e ajuda a melhorar a saúde da pessoa. Você pode usar também as flores amarelas quando você precisa ajudar amigos ou pessoas da família a melhorar a prosperidade. Pessoas que você sabe da sua família que não estão muito bem, que estão precisando de dinheiro. Então, a energia das flores amarelas ajuda muito a pessoa a sair dos problemas financeiros. Você pode ser qualquer flor amarelas, também pode ser as flores, por exemplo, vermelhas e as flores rosas ajudam nos relacionamentos. Então, por exemplo, se o seu relacionamento não está muito bom, se você está achando que está precisando de mais carinho, mais amor ou que você está precisando de mais carinho, mais amor ou que você está precisando de paixão. Então, para aumentar a paixão são as vermelhas. Para você, de repente, ah, eu quero casar. Então, aí você tem que investir na cor rosa, tá? Então, as flores, elas ajudam muito. Elas têm energia ti e cada energia ti, dependendo da cor, ela vai ajudar uma área da sua vida. As flores roxas, vermelhas e amarelas, elas também ajudam a fama, sucesso, reconhecimento do trabalho. Então, por exemplo, você não está muito bem no trabalho, você trabalha, o trabalho não é reconhecido, você usa a cor amarela, roxa ou vermelha na sua casa, tá? Você pode colocar um vasinho pequenininho no seu home office ou mesmo no seu escritório, comprar uma florzinha, um vasinho pequenininho, colocar duas rosas vermelhas ou amarelas ou alguma coisa roxa, alguma flor roxa, tipo violeta. Isso vai trazer muito, muito reconhecimento do trabalho, vai melhorar muito a sua fama, sucesso. Então, as flores para o Feng Shui, elas não são simplesmente só para embelezar a casa. Não, elas têm muito mais que isso, elas trazem a energia ti. A intenção é o mais importante no Feng Shui. Então, essa é a minha dica de hoje. Uma ótima semana para todos nós, tudo de bom.